Dudu Rasta, Dudu Rasta, o garotão de Alagoas 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 O céu e a patra que há para a noite Todos os vestidos lá, sim, vem a vir Não se enverte, não se enverte, tudo é perfeito Primeiro do fim, do céu do fim Tudo bem, não se enverte, não se enverte A noite, tudo bem, não se enverte Tudo bem, não se enverte, não se enverte Primeiro do fim, do céu do fim Tudo rasta, tudo rasta O garotão de Alagoas O garotão de Alagoas Deuxième job, do fim, do o Imagino Venha-la, poupa-iqui kini À toi, chérie, c'est toi La plus jolie, la 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 première, deuxième job Do Uber, do Hasan Venha-la, poupa-iqui kini À toi, chérie, c'est toi La plus jolie, la 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 Tu sais chérie, que ce soit moi J'ai très peur Toute la journée, mais j'étais de mauvaise humeur Dans l'engrasse, toute ma tête était ailleurs Excuse-moi chérie, accord-moi une faveur Eu te enlou, perdonha-me por esta vez Eu não queria reagir como essa Mas os meus filhos são os espacios É na conexão Serraria 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 O IMPACTO REGUE É na conexão Serraria 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 Quando você passa a l'eposar Me faz montar o máximo Mas se eu ver com as pessoas que vão te julgar Eles não vão te largar Eles não vão te filar Porque a fã de la tete vai precisar de afrontar A concurrence é ruim, mas com todas as atitudes A fã de la tete vai ser E não vai haver de inquietude Não vai haver de inquietude Não vai haver de inquietude Primeiro de Roupé Deuxième de Roupé Tu levas a aprener la pouva de Spikini A sua chérie C'est toi, la bijouli La 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 Primeiro de Roupé Deuxième de Roupé Tu levas a aprener la pouva de Spikini A sua chérie C'est toi, la bijouli Aproveitar O dedinho mais querido da galera O chão, chão, chão Torra de Alagoa Dudu Rasta Dudu Rasta La 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho